Fala, feras! Aquele abraço a você ligado e conectado no esmeraldino.com. Boa semana a todos. Aqui é o André Rodrigues, das Feras do Esporte. E olha só, após a derrota do último sábado no Maracanã, o Goiás perdeu para o Flamengo 1x0. Delegação retornou ontem para a Goiânia e já nessa tarde de segunda-feira vai ser iniciada a preparação do Goiás visando o seu próximo jogo na Série A. É uma semana cheia de treinamentos, jogo esse nesse sábado no estádio Ailê Pinheiro à tarde, 4h30. O compromisso contra o Red Bull Bragantino. Hoje a aventura não terá. O centroavante Pedro Raul contra o Flamengo recebeu o terceiro cartão amarelo e dessa forma o Pedro Raul está suspenso. Com isso, se tudo ocorrer normalmente durante a semana, centroavante Nicolas, Nicolas reaparecendo na escalação titular do Goiás, galera.